Música Que estes voos levem os nossos sonhos o mais longe possível, voem, se espalhem, se cresçam e nos permitam chegar onde quisermos. Nós é que decidimos se pegarmos em cada um dos nossos sonhos e lutarmos todos os dias pelo que não alguém vai. Ok? Vamos lá. Vamos contar? Três, dois, oito, um, zero. Música Eu não consigo ver. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.